É, no gramado em que a luta o aguarda, esperando o jogo do dia 27 e também o jogo de amanhã, o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Mas o tema do vídeo de hoje não é futebol, quer dizer, é futebol, mas principalmente arbitragem. Vamos entender um pouquinho por que a arbitragem brasileira é tão ruim? Ela é ruim do início ao fim, em todas as pontas ela é ruim. Primeiro porque ela responde a um ambiente que é o futebol brasileiro, estou dando a minha opinião, e vocês podem concordar ou não, é uma questão de opinião. Daqui a pouco nós vamos aos fatos, e aí vai ser difícil você discordar de mim. Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. O assunto é árido e polêmicos, vamos falar de arbitragem no boletim de hoje, ok? Depois da vinheta eu volto para trazer meus argumentos, quero ver, saber também o que você pensa. Tô aqui pra falar do OnFootball OnFootball, você pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça, o link tá na descrição e você pode colocar o seu celular aí nesse QR Code que você vai ser direcionado direto para o aplicativo. Campeonato Alemão Bundesliga ao vivo e de graça e também você pode acompanhar tudo sobre futebol brasileiro. São mais de 200 clubes, tem tempo real, tem minuto a minuto, tem as informações das coletivas, estatísticas, tudo, tudo você encontra no OnFootball. O link tá na descrição, é o primeiro link da descrição do vídeo, é só você clicar. É bom, é legal, olha, eu falo pra você, o OnFootball é o melhor aplicativo de futebol. Você tem no seu celular, quer acompanhar o jogo, quer saber o que tá acontecendo no mundo do futebol, futebol, basta você baixar o OnFootball, combinado? Bom, voltamos ao tema arbitragem. Bom, o que que poderia ser feito então na arbitragem brasileira? Primeiro pra melhorar a condição dos árbitros, né? Então, a primeira coisa, profissionalizar a arbitragem, mas não é simplesmente você dar uma carteira de trabalho pro árbitro e falar, vai lá e agora você tem uma profissão e vai apitar. Não, a gente tem que dar pro árbitro, primeiro, uma escola, uma escola pra trabalhar, jovens, pra que eles sejam árbitros por profissão, por vocação. Difícil, né? Difícil. Como que a gente vai fazer isso no Brasil? Geralmente é um professor de educação física, alguém que cursou, alguém que não jogou bola ou jogou bola e não se deu bem, que parte pra arbitragem. Não, nós temos que ter uma escola definida de arbitragem. O modelo, gente, definido de arbitragem. Esse modelo definido de arbitragem, ele vai incutir na cabeça desses jovens os critérios. Os critérios não podem mudar. A regra pode ter uma alteração, pode ter uma sugestão, como tem um monte, negócio de bola na mão, mão na bola, as coisas mudaram, mas a interpretação tem que ser mais perto, mais próxima. Ela não vai ser igual, porque somos seres humanos diferentes. Então, primeira coisa que tinha que ter, uma escola de arbitragem, certo? Desde você tratar os jovens, tem tantos jovens sem ter o que fazer na rua, né? Então, tem uma escola e a CBF é que tem que cuidar disso. Não sou eu, nem você, nem os clubes. É a CBF, é quem organiza os campeonatos, as federações estaduais. Os caras jorram dinheiro lá e não pensam nisso. Eles simplesmente pegam um ex-árbitro, como o Gaciba, colocam lá e vamos que vamos. Então, primeiro, vamos lá. Primeira sugestão do canal, uma escola de arbitragem, para que você trabalhe o jovem até a formação dele chegar a ser árbitro FIFA. Segundo, dê aos árbitros aquilo que os jogadores têm. Fisiologia, preparação física, psicologia, medicina, alimentação, treinamento, capacitação, tudo. Tudo. E aí, o árbitro tem que estudar também economia, política, geografia, né? Por quê? Ele tem que saber onde ele está. Ele tem que saber o que significa um Grêmio Internacional. Não basta ele saber porque ele nasceu no Rio Grande do Sul. O Brasil é muito grande. Você vai trazer um árbitro lá de Manaus ou aqui, tirar um de São Paulo para ir para Manaus. Ele precisa conhecer a realidade. Ele precisa saber quem são esses clubes. Então, uma escola de arbitragem daria essa formação humana ao árbitro, para que ele tenha o controle do ambiente. É muito importante, gente. Quantas vezes vocês já se sentiram acuados num lugar em que você chega e você não se sente bem porque não conhece aquilo? Você precisa conhecer de antemão. O árbitro, não basta ele estudar três, quatro horas antes de um jogo ou um dia antes. Ele precisa ter isso incutido nele, no DNA. Ele precisa ser árbitro por vocação e profissão. Então, olha aqui, mais uma sugestão. Criar uma escola nacional de arbitragem, tá? Você pode vincular as universidades, escola de educação física. O ideal seria que a CBF criasse um centro de treinamento para árbitros e trabalhasse desde a base até o profissional, como acontece no futebol. E ali você vai tirando os árbitros. Os melhores, os tops, aqueles que têm critério unificados, bons critérios, né? E eles têm que estudar, sim, filosofia. Eles têm que ser um pouco de coaching, porque lidar com jogador dentro de campo, a gente vai ver aqui a CBF agora. No final do campeonato, tá liberando os áudios do VAR. Você vai ver como o ambiente é muito juvenil. O ambiente é, chega a ser infantil, né? Os caras falam com o árbitro direto, o tempo todo, na cabeça do árbitro. E aí o cara vem ver o VAR aqui, tê, 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 tê. Então, como que se unifica critério? Você chama os árbitros e mostra esse lance, esse lance, esse lance, por que três critérios diferentes? Por que três marcações diferentes, distintas? Então, ou a gente começa a pensar nisso, ou a gente vai, inclusive, desmoralizar a tecnologia. A tecnologia, o VAR chegou para ajudar o futebol. O Brasil é tão ruim, os árbitros brasileiros têm tanta dificuldade para trabalhar com a tecnologia, que vira uma miscelânea. Quer ver? Palmeiras e Grêmio, o lance do Marcos Rocha. Primeiro que não é lance de VAR, mas vamos acompanhar. A CBF divulgou o áudio desse lance, vamos acompanhar aqui na íntegra, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vou colocar para vocês agora. Segui, segui. Segui, segui. Tô lá na esquerda, dentro da área. Não, 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 não. Segura, checando. Segura, segura. Checando, checando. Segura, segura. Segui, ministra. Vai, pode ir. Ei, me dá um espaço aqui, beleza, velho? Ok, segue. Não, o que eu vou cair. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Está variando ainda. Bota a câmera, bota a câmera. Segura. Ok, abriu. Estamos com você. Segura um pouquinho Uma outra câmera Sábio, recomendo revisão Possível pênalti Recomendo revisão Possível pênalti Jogador Só vai no meio das costas Do camisa 2 Só vai no meio das costas do camisa 2 E momenta em um e ele disputa a bola Confere o número De identificação do jogador Passa na imagem Passa 50% 50% 50% 50% Diminui As costas Pega 2 2 alta 2 2 2 2 A 2 Tranco nas costas Braço nas costas Gol line pra mim, por favor Empurrão Penal Sem promissor Ok, ok Então tá aí meus amigos Vamos lá Esse é o ambiente do árbitro dentro de campo E a gente precisa parar pra prestar atenção nisso Independentemente do clubismo A gente tem que entender Que dois lances parecidos ou idênticos Não podem ter tratamento diferente pela arbitragem Certo Então procurem aí Eu não posso colocar aqui Porque senão o YouTube vai me dar strike Mas não é porque é o Flamengo Mas procurem esse lance É muito emblemático O lance do Atlético Paranaense Flamengo O primeiro jogo da semifinal O pênalti Que é marcado no final do jogo A bola vem pra área E o jogador do Atlético Paranaense Sobe com o braço aberto Se aquele lance foi pênalti O lance de ontem Do Rodrigo Caio de sexta Com o Rodrigo Caio Com o jogador do Atlético-Raniense Também foi Por que que esses erros ocorrem? Muita gente me pergunta isso Pô, Marcia Mas a arbitragem Ela é tendenciosa de propósito Facilita uma coisa Pra prejudicar o outro Não, cara Não é de propósito Se eu acreditar que é de propósito Acabou pra mim Eu paro Né? Eu paro Eu tenho que ter prova Pra falar isso Não posso falar Eu tenho responsabilidade Então A gente precisa avançar O futebol brasileiro Precisa avançar Pra encerrar o papo com vocês Sobre a arbitragem Eu quero que vocês deixem Seu comentário Seu like Por gentileza É muito importante pro canal Deixa seu comentário aí O like E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal O YouTube vai Recomentar os meus vídeos Quanto mais vocês se inscreverem Derem like Mais falar de mim Mais o YouTube Vai me recomendar Pra outras pessoas Mais eu vou poder crescer Pra continuar Podendo fazer Esse trabalho honesto Que eu julgo fazer Então Pra encerrar Como é feito fora Algumas ligas no mundo Como a Premier Tem a sua própria gestão De árbitros Eles têm uma empresa No caso da Premier É Pidmol Que é o nome É um braço Da Premier League E a independente Tem todo o treinamento O árbitro lá Ele tem um coach Ele tem Fisiologista Médico Nutricionista Preparador físico Cara Chega a ser desumano A gente dar A gente não dar Ao árbitro brasileiro Essa possibilidade Então independentemente De você estar puto Ou não Com a arbitragem O VAR Precisa ser melhor operado Precisa ser rápido Precisa de mais habilidade Pra gerenciar isso As regras Precisam estar definidas Os critérios Tem que estar definidos Tem que estar mais próximos Erros acontecem lá E aqui Vão continuar acontecendo Porque somos seres humanos E somos imperfeitos Ok? Bom Neste domingo Tem Pré-jogo Intervalo Pós-jogo Palmeiras e Santos Ao vivo aqui no canal Muito conteúdo pra você Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu preciso que você Me ajude a fazer o canal Crescer ainda mais Combinado? Aquele abraço Tenha um ótimo sábado à noite Um bom domingo E amanhã tem Santos e Palmeiras Aqui no canal Abraço